O Bobs está com uma surpresa que todo mundo vai adorar. Principalmente os clubes. E se você for no Bobs, vai entrar nessa brincadeira também. No Bobs você encontra o TriKids, agora com o Yo-Yo Ball, pra você pular, jogar e se divertir pra valer. Não precisa ficar com água na boca. O TriKids com o Yo-Yo Ball você acha lá no Bobs. Gostoso é no Bobs.